O governo interino foi muito criticado por não ter nomeado nenhuma mulher e nenhum negro nos ministérios, levando a imprensa internacional a acusar o governo de ser machista. Em seguida, o Brasil foi manchete nos principais jornais do mundo por um estrupo coletivo, sofrido por uma menor de 16 anos. Realmente, o Brasil é um país machista? Para responder essa e outras perguntas, recebemos do programa de hoje, Jamira Ribeiro, pesquisadora na área de filosofia política e feminista. Ela é secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Tudo bem, muito obrigado pela sua entrevista. Prazer em recebê-la aqui no Observatório do Terceiro Setor. Eu que agradeço. De onde começou tamanha intolerância em relação às mulheres no nosso país? É, acho que é importante a gente notar que o machismo é um problema, que ele é estrutural. E a gente acaba crescendo numa sociedade que vai nos passando esse tipo de valores desde muito cedo. Então, antes até da mulher ter o filho, ela está grávida, pergunta, ou é menino ou menina? Se é menina, vão pintar o quarto de rosa, vão comprar fogão, boneca. Se é menino, vai ser bola, ele vai brincar na rua. Então, desde muito cedo, existem esses valores criados do que se espera da menina e o que se espera do menino. E aí se espera que a mulher seja criada por espaço doméstico, que ela seja submissa e tudo isso é desde muito cedo. Então, a gente tem uma cultura que é muito machista. Esses valores vão sendo passados de geração em geração. Por isso que é importante a gente trabalhar na educação, por isso que é importante a gente focar para poder transformar a mentalidade. Isso que eu ia te perguntar, de que maneira nós mudamos essa realidade? Acredito que na educação. É extremamente importante a gente ter esse olhar. Porque a gente consegue transformar mentalidades a partir daí. Porque a gente acaba com essas construções, a gente vai naturalizando certos comportamentos, banalizando certas violências, às vezes se quer ver como violência. Por exemplo, o fato de uma mulher ser assediada na rua, muitas vezes isso é visto com naturalidade. Ah, mas só foi uma cantada. Isso é um elogio. Para nós não, é uma forma de dizer que a gente não tem o direito de ocupar o espaço público, muitas vezes da mesma forma que o homem tem. E como nossos corpos, eles são objetificados, né? E a gente não é tratada com o respeito que deveria ser todo e qualquer ser humano. É uma visão distorcida que se tem da mulher. Essa mudança que está sendo proposta de dar educação, sair da educação distinta de menino e menina, e dar uma educação universal para os dois, baseada nos direitos humanos, seria também um caminho. Isso é super importante, né? Lá na secretaria a gente tem feito trabalhos muito importantes na formação de educadores, por exemplo. A gente tem uma coordenação lá de educação de direitos humanos, que tem trabalhado justamente com as diretorias de ensino, regionais de ensino, no sentido de formar educadores. Porque a gente entende que a gente precisa atuar desde o ensino de base, né? E como que é importante a gente formar os educadores para que eles tenham subsídios e outros olhares para poder ensinar as crianças. Isso eu acredito que é fundamental para que a gente possa criar outros seres humanos com outras mentalidades, enxergando a mulher como um sujeito, né? Aí existe um grande desafio, que é a visão distorcida que a maioria da população tem em relação aos direitos humanos. E essa mudança é necessária porque ajudaria muito na compreensão da natureza feminina. É fundamental, né? Porque os direitos das mulheres são direitos humanos, né? Então seria fundamental. Por isso que lá na secretaria a gente tem um olhar muito sensível a essas questões, né? A gente tem 14 coordenações, dessas 14, 9 são coordenadas por mulheres. Tem eu agora de junta, tem trabalhos sendo feitos no sentido da gente formar a juventude, porque a gente entende que esse é o caminho, né? A gente precisa atuar na educação para que a gente possa promover mudanças mais efetivas, né? Da forma como as pessoas vão enxergar as mulheres e vão entender que a gente precisa tratar as mulheres como seres humanos, né? Porque muitas vezes mulheres são tratadas como objetos, mulheres são tratadas, são desumanizadas, né? São tratadas como muitas vezes mero pedaço de carne, né? Se a gente olha para a nossa televisão, a forma como a mulher é retratada. Então a gente precisa trabalhar na educação e por isso que eu acho que é importante o trabalho que a Secretaria de Direitos Humanos vem fazendo, focando, né? Nessa... Na educação e focando nesse sentido da gente transformar. Você é uma mulher negra, está realizada, né? Porque é secretária de junta, feminista, pós-graduada em filosofia política. Mas a mulher negra de baixa renda, que sofre todos os preconceitos possíveis, toma, utiliza transporte coletivo, é assediada quase que diariamente. Que projetos, que políticas públicas podem melhorar a autoestima dessa mulher? É uma excelente pergunta, porque é muito importante a gente perceber que como mulheres nós somos diversas, né? E muitas vezes a gente fala mulheres, mas quando a gente fala mulheres, a gente tem que fazer a pergunta de quais mulheres nós estamos falando. Porque mulheres negras, além de sofrerem machismo, sofrem com racismo, né? Então essa dupla opressão coloca a mulher negra num lugar muito maior de vulnerabilidade social. Então a gente pegar as estatísticas, as mulheres negras são as que mais são violentadas, no sentido de violência doméstica, também no sentido de estupros. Então é necessário a gente ter um olhar focado para essa especificidade. Então acho que é muito importante quando a gente pensar em políticas públicas, pensar que existem mulheres que são mais vulneráveis e que por serem mais vulneráveis, elas precisam de um olhar muito mais especial, de fazer políticas mais focadas nas necessidades dessas mulheres. Você falou no reconhecimento da mulher, não como objeto, mas como uma criatura humana feminina. Tem aí a lei Maria da Penha e depois agora a última foi a do feminicídio. Como é que você vê essas duas leis no contexto do nosso país? Eu acho que foram avanços importantíssimos, né? Uma luta do movimento feminista. A partir do momento que você tipifica esse tipo de violência, eu acho que é um ganho. A gente tem... a lei Maria da Penha fez 10 anos, né? Eu acho que é muito importante quando se tipifica. Mas eu também acho que para além da lei a gente precisa ter outras ações, porque a lei ela não muda a cultura. Então, é necessário criar homens que entendam que eles não podem agredir. É necessário criar homens que entendam que eles não podem fazer uso da violência. Então, eu acho muito importante também fazer uma discussão dessas masculinidades. Porque essa masculinidade, da forma como ela é construída, está diretamente ligada à violência, está diretamente ligada à força. Então, por isso que eu acho que a educação tem que também ser o foco. E não só o viés punitivista. Eu acho que são mecanismos importantes, mas que eles não dão conta da complexidade do problema, né? Por isso que eu acho que a educação que deve ser o foco. Falando em mudança, nenhuma mulher, nenhum negro foi escolhida por esse governo. E na política, a mesma coisa. A população negra é a maioria da população brasileira e não é representada no Congresso Nacional. Que mudanças são necessárias para que a população negra consiga o lugar que merece na sociedade? É, eu acho que também é um problema que é estrutural, né? A gente tem, a gente vive num país que teve mais de 300 anos de escravidão, né? Um país de herança escravocrata e que por isso, por conta desse nosso histórico de escravidão, a população negra acaba ficando à margem, né? A população tem menos direitos. Então, eu acho que é um problema que não é só da política, é um problema geral. Se a gente for olhar por vários espaços de poder, a população negra é minoria, mulheres, mulheres negras menos ainda. É importante fazer esses recortes. Então, eu acho que é importante a gente ter políticas públicas, ações afirmativas. Nos últimos anos, a gente teve políticas muito importantes, com a política de cotas nas universidades. Aumentou o número de pessoas negras nas universidades de maneira muito significativa nos últimos anos, porque foram feitas políticas pensadas nessa população. Então, eu acho que o foco é esse. A gente precisa pensar políticas públicas de inclusão para que a gente possa garantir as mesmas oportunidades. E vamos ver as mudanças nas próximas décadas, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. No primeiro bloco, eu te perguntava a respeito da mulher e do negro na política. Que políticas públicas poderiam ser feitas para melhorar e aumentar a participação do negro na política e na sociedade em geral? Eu acho que é importante a gente discutir reforma política, né? Acho que é uma discussão extremamente importante que precisa ser feita justamente para que a gente pudesse ter outros atores e atrizes dentro desse cenário. Então eu acho que toda essa discussão precisa passar para uma reforma política. A gente precisa porque ainda ficam, de maneira geral, os mesmos grupos tendo sempre os mesmos espaços. Enquanto a gente não discutir uma reforma política, fica um pouco difícil. Porque a gente ainda precisa, e eu também acho que a gente precisa focar na questão de incentivar as mulheres, encorajar as mulheres. Porque, de certa forma, a gente foi muito criada e desencorajada para o espaço público. Então a gente acha que muitas vezes a gente não é capaz de ocupar certos espaços. Então eu acho muito importante também a gente focar um trabalho que muitas organizações feministas vêm fazendo, focando nesse encorajamento das mulheres, de mostrar que a gente tem total condições de ocupar esses espaços, né? E de fazer trabalhos que sejam importantes e significativos também. Em cima do que você disse a respeito das mulheres não se sentirem aptas, né? A ocuparem um espaço. Tem uma outra contradição que eu acho maior ainda, que é a mulher negra não votar na própria mulher. Para ocupar na política o espaço que ela merece, já que é a maioria da população brasileira. Como é que você analisa essa contradição? A mulher negra não escolhe a mulher negra. Eu acho que são várias questões. Primeiro porque a gente é criada, essa mulher também é criada na sociedade machista. Então ela também internaliza esses valores. Então se dizem desde pequena que ela tem que ser do lar, que ela tem que criar esses destinos, ela vai acreditar que sim, porque acho que ninguém nasce tendo consciência da opressão que sofre. Eu não nasci tendo consciência, eu fui adquirir essa consciência quando eu me tornei feminista, que eu fui entender que meu lugar era onde eu quisesse estar e não esse lugar que foi imposto para mim. Então tem essa questão da gente ser criada e muitas vezes não ter acesso a um tipo de reflexão que nos mostre que a gente está sendo oprimida. Essa é uma questão. E acho que também tem uma outra questão importante, que a representação é importante. Eu quero mais mulheres, mais mulheres negras na política, mas a representação também tem um limite, porque eu acho que também não basta ser mulher. Para nós não adianta muito ter uma mulher num espaço de poder, mas seja uma mulher reproduzindo lógicas que inclusive nos afetam de forma negativa. E muitas vezes isso acontece, às vezes você tem mulheres num espaço de poder fazendo políticas que vão contra as nossas reivindicações. Então eu acho que é importante termos mulheres, mulheres negras, mas mulheres realmente comprometidas com a mudança e com uma agenda progressista. E o que acontece atualmente, e de que maneira essa representação pode ser qualificada? Você, por exemplo, disse que tomou consciência, o teu processo foi de um crescimento individual. Que momento foi esse rito de passagem que você falou, bom, agora eu preciso me empoderar como mulher negra? Porque é muito importante a tua fala para essas jovens negras que estão na periferia e que ainda sofrem preconceito. É, sofremos muito. Eu sofri a minha infância toda, né? Racismo, de ser discriminada na escola, dos meninos olharem para mim e dizerem eu não vou dançar com você porque você é neguinha. Isso acontece nas escolas. E você ainda é? Discriminada? Sim, o tempo todo. Isso acontece desde a forma como você, às vezes entra num espaço onde você é minoria, as pessoas te olham com aquela cara de o que ela está fazendo aqui, desde chegar num espaço, como aconteceu recentemente comigo, ah, essa é a secretária, ah, essa é a secretária, uma surpresa muito grande de não olhar com naturalidade a falta de ser uma secretária. Isso vai acontecer o tempo todo. Infelizmente a sociedade racista vai acontecer o tempo inteiro. Mas eu acho que eu tive consciência quando meu pai era militante do movimento negro. Então isso desde pequena, eu sempre soube que eu era negra. Isso pra mim nunca foi uma questão. A questão pra mim foi me empoderar pra não deixar o racismo me afetar. Então desde muito pequena eu tive contato com o movimento negro. Eu tenho nome africano, meu pai teve toda a minha preocupação pra que a gente tivesse autoestima, pra que a gente gostasse de nós. Porque você liga a televisão, você não se enxerga, você não se vê, você abre uma revista, você não se vê. A gente tem esse problema. Quando era criança, você brincou com a boneca branca, não negra. Boneca branca, não negra, porque não se achavam bonecas negras. Hoje em dia a gente ainda tem, a gente pode oferecer. Eu sou mãe e hoje em dia eu posso oferecer isso pra minha filha, por exemplo. Mas na minha época isso era um pouco difícil. Mas eu só fui me descobrir mesmo empoderada quando eu encontrei o feminismo. Porque mesmo no movimento negro eu sentia falta da discussão de gênero. porque eu era mulher. E aí quando eu entrei numa associação lá de Santos, que eu sou de Santos, que eu sou de São Paulo, que eu fui me encontrar e falar nossa, essas mulheres estão falando coisas muito interessantes. E aí eu vi mulheres militantes, eu vi professoras, eu vi advogadas, eu vi militantes de base. E aí eu fui me encontrar, conhecer a minha história, saber que a história negra não começou na escravidão no Brasil. Começou em África, em que África a gente já tinha uma história. E que mesmo durante a escravidão existiram os quilombos, que a população negra resistiu, que existiram levantes. Então eu acho muito importante quando a gente conhece a nossa história, contada pelo ponto de vista de quem lutou, porque às vezes a história é contada muito pelo ponto de vista de quem escravizou. Do dominador. Do dominador. E quando a gente conhece essa outra história, a gente se fortalece porque a gente vê que existiram mulheres e homens negros que lutaram contra e que resistiram. E isso nos dá força para a gente continuar lutando. Passou a gostar da sua história, a gostar de você mesma. Exatamente. Enquanto mulher negra. Enquanto mulher negra, exatamente. Como se explica que 75% dos jovens que são mortos pela polícia militar na periferia são negros? Isso explica o quanto que o racismo é um elemento estruturante da sociedade e o quanto que a gente precisa discutir sobre isso. O número é altíssimo desse extermínio da juventude negra, que criminaliza a população negra. A gente percebe que existe esse olhar criminalizador à população negra. E o quanto que a gente precisa de políticas públicas, na verdade, discutir a desmilitalização da polícia. Porque o sujeito negro é sempre aquele que é visto como um suspeito, é aquele que é visto como o violento. Ele é o alvo, acaba sendo o alvo da polícia. E o quanto que o movimento negro vem há muitos anos discutindo isso, o quanto que é preciso a gente discutir racismo no Brasil de fato, criar realmente políticas de inclusão para dar oportunidade para esses jovens negros também. Porque depois a gente acaba culpabilizando o jovem negro pela violência que ele mesmo sofre. Mas quais foram as oportunidades que esse jovem negro teve de escolher, de de repente ter caminhos no acesso à educação? Qual foi realmente as opções concretas que ele teve? Mas eu acho que é muito importante a gente discutir a violência policial e o quanto que ela vem destruindo famílias. Agora vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA. Sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP. O marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Nesse último bloco, eu gostaria de continuar conversando sobre como se muda a realidade do homem e da mulher negra na nossa sociedade. Como mudar, eu insisto na pergunta, se os meios de comunicação têm poucos negros, se nas novelas tem o mínimo de negros e quando tem negros são empregados, motoristas, nunca protagonistas. Essa situação pode mudar como se a própria sociedade está montada na exclusão do negro. Essa pergunta é bem importante porque mostra como que é doloroso, por exemplo, a criança negra não se enxerga, como que isso é doloroso para a construção da subjetividade, e quando se vê sempre em papéis estereotipados. Por isso que eu acho que é importante a gente ter no debate sobre a democratização das mídias, que precisa ser feito muito, porque a gente precisa, enquanto estiver nesse monopólio, a gente não consegue avançar, a gente precisa ter esse debate da diversidade também, quando a gente vai discutir a democratização das mídias, para que realmente a gente consiga representar a sociedade brasileira. Porque a mídia hoje não nos representa, de modo geral. A população negra é a maioria e a gente não se vê e quando se vê é sempre em papéis muito específicos. Se a gente perceber como a mulher negra, por exemplo, é retratada, é sempre ou no lugar da subalternidade ou no lugar da exotização, sempre com objeto sexual, sempre nua, nunca é alguém que é uma professora, uma bombeira, qualquer outra coisa. O exemplo disso é o carnaval. É o carnaval. Então, durante o carnaval, você tem uma figura, numa emissora de TV, por exemplo, que bota lá uma figura sambando nua durante o carnaval. Mas se você olhar a grade dessa emissora, durante o resto do ano, quantas mulheres negras você vê? Por isso que eu acho que é muito importante esse debate da democratização das mídias, para que a gente consiga avançar. A mulher negra sambista, mas tem a mulher negra intelectual, que é representada por você. Como mostrar esses dois personagens? Isso é o grande desafio. Isso é o grande desafio. Eu acho que nesse sentido a internet hoje tem um papel muito importante. Porque os coletivos, a militância acabou ocupando esse espaço. Então, você tem hoje blogueiras de moda, as meninas fazendo canal no YouTube, páginas nas redes sociais. Hoje, por exemplo, para ter dicas de como arrumar o cabelo da minha filha, eu vou lá no YouTube e vejo. Acho que nesse sentido a internet hoje está ocupando um espaço muito importante, que a mídia hegemônica, de certa forma, ainda nos nega. Isso ajuda muito também na autoestima da jovem negra. Sem dúvida nenhuma. Hoje, o número de meninas com o seu cabelo natural, usando tranças, é muito maior. Porque hoje a gente consegue se enxergar positivamente. É muito importante a gente se enxergar positivamente. E aí você tem essas meninas dando dicas de como cuidar do cabelo, como fazer penteados com as suas tranças. Isso é extremamente importante. E hoje, com a internet, essas meninas acabam seguindo as outras e conseguem se ver. E a partir disso, elas começam a ter consciência e fazem coletivos na sua comunidade, coletivos na sua escola. A partir de uma discussão que acontece na internet. Como é construir a sua própria individualidade sem utilizar essa ferramenta que todo mundo usa, que é a violência? É muito difícil construir uma individualidade quando a nossa subjetividade é o tempo todo aviltada. A gente é discriminado o tempo inteiro, é colocado... Um ambiente opressivo, né? É um ambiente opressivo, violento, em que a gente precisa se defender o tempo inteiro, né? Porque as pessoas não nos enxergam como pessoas, né? É muito difícil. Mas eu acho que um caminho é a gente se organizar coletivamente. A gente procurar se engajar nos movimentos. A gente ler, porque tem uma literatura vasta sobre o assunto, que muitas vezes acaba não chegando. Eu acho que existem meios, mas eu acho que esses meios são muito importantes quando a gente faz coletivamente. Você falou a utilização das redes sociais, mas muitos artistas negros sofrem preconceito na própria internet, né? Pela sua cor e pela sua posição que tomam, política ou existencial. Sim, eu mesma. Eu sou colunista do site da Carta Capital. Eu sou extremamente xingada nas redes sociais. Mas eu entendo que isso é uma reação, a sociedade é racista e as pessoas vão reagir, né? Mas eu tenho uma teórica que ela veio para o Brasil esse ano, chamada Grada Quilomba. Ela falou uma coisa que me marcou bastante. Ela falou assim, essas pessoas, elas vão te xingar mesmo. Elas vão estar incomodadas. Mas essas são as vozes do passado. Eu acho que a gente também tem que focar naquelas pessoas que estão dialogando com a gente. Naquelas pessoas que sentem que a gente, de certa forma, está fazendo a diferença. Eu acho que é importante também a gente tirar o foco também dessas pessoas que querem nos desestabilizar e focar nessas que a gente está conseguindo dialogar para a construção de um mundo mais justo. E a gente tem conseguido dialogar com várias pessoas. Então, eu prefiro também, hoje em dia, focar nesse lado positivo da construção. Essas ofensas também fazem parte da polarização social que o país vive atualmente. Então, talvez não seja só contra o negro, mas sim contra o pobre, né? Acho que contra todos os grupos que são historicamente discriminados, né? Sejam pessoas, homens gays, mulheres lésbicas, todos os grupos que são historicamente discriminados vão sofrer preconceitos e discriminação, sempre. E quando se colocam, incomodam muito mais porque saem daquele lugar que a sociedade acha que tinha que ser o seu lugar. Então, como é que ela sai desse lugar? Então, esses xingamentos, muitas vezes, eu enxergo como uma forma de volte para o seu lugar. O que você está fazendo aqui, discutindo? Então, isso também pode ser visto como positivo, porque cada vez mais a gente tem visto grupos, ainda bem, saindo desses lugares. Serve como estímulo, né? Serve como estímulo, né? Para continuar a luta, né? Sem dúvida nenhuma. Como é que você viu, no caso da menina, que foi violentada no Rio de Janeiro, mulheres utilizando as redes sociais para criticar a moça? Eu acho que, como eu falei no outro bloco, acho que essa questão de como a gente é criada, né? Para reproduzir esses valores. Só que, assim, eu acho que é muito problemático, porque essa mulher que está falando isso, ela também pode ser vítima disso que ela está falando. Ela é vítima do próprio discurso. Por isso que eu acho que a gente não pode ver essas mulheres como inimigas. Às vezes dá raiva de haver esse tipo de coisa. Mas eu acho que é importante a gente tentar o diálogo e a conscientização. Porque essas mulheres são vítima do próprio discurso que elas estão reproduzindo. Isso que ela está falando pode acontecer com ela, porque ela também é mulher. Ou já está acontecendo, né? Está acontecendo. Vítima de mostratos domésticos. E ela acaba achando que aquilo é uma coisa normal, né? Porque a gente naturaliza, né? Que aquilo, a gente banaliza a violência contra a mulher. E muitas vezes ela não encharca que aquilo é uma opressão. E como se faz isso? Como você sensibiliza uma jovem que olha e vê uma mulher, uma própria mulher criticando a moça e achando normal jovens, além de violentarem, postarem isso nas redes sociais? É, acho que é um trabalho árduo, né? Que a gente tem que fazer, porque a gente não muda uma opressão estrutural de forma rápida. Mas eu acho que é importante focar que o trabalho vem sendo feito. Nessa, a gente parava a pensar 20 anos atrás e para hoje, a gente tem uma mobilização maior de mulheres, a gente tem políticas sendo feitas, é que a gente vai precisar de muito tempo para mudar nessas desigualdades que ainda são muito grandes. Mas eu acho que existe um trabalho sendo feito e a gente tem que focar na continuação dele. Para fechar, a nossa entrevista, você viu, sempre falam na mudança e de como se muda esse quadro, que é um quadro absurdo, até para os próprios homens, né? Sim. Que se sentem incomodados com essa situação da mulher e do negro na sociedade brasileira. Eu queria que você finalizasse a nossa entrevista. Você é esperançosa, obviamente, pela sua luta. Que recado você deixaria para jovens? Uma jovem da periferia que sofre abusos, familiares ou não, e que precisa transcender e buscar o seu lugar importante na sociedade? Eu diria que ela não está sozinha, né? Porque muitas vezes a gente acha que só a gente está passando por aquilo. Ela não está sozinha e o quanto que é importante ela buscar ajuda, né? Existem redes de apoio, de assistência às mulheres, existem os centros de referências da mulher, aqui em São Paulo existem cinco, né? Existem alguns lugares que ela pode buscar ajuda, mas, sobretudo, entender que ela não está sozinha, que ela pode buscar apoio nos coletivos feministas, nas organizações feministas e nos centros que a própria, que a nossa gestão oferece. Obrigado. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatóriotrezzetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri